Então, gente, eu aqui já cortei esse frango todinho, ó. Já cortei os pedaços de frango, tá? E o peito de frango, gente, eu cortei ele assim, ó, em filezinho. Eu não ia gravar, gente, decidi gravar porque eu quero mostrar pra vocês. Eu cortei ele assim, ó, bem fininho, em filezinho. Aqui já tem, só tem a metade dele porque eu já temperei. E já coloquei pra assar que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu temperei com alho, colorau, cominho e pimenta-do-reino, tá? E eu agora vou mostrar pra vocês no forno como é que ele tá. Então, gente, olha aqui como tá no forno. Eu coloquei batata inglesa, ó, em rodelinhas. Acabei de colocar aqui no forno. E botei só óleo mesmo, óleo de cozinha, tá? Botei aí as fiadas de frango embaixo e coloquei a batata em cima. E assim que estiver pronta eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aguarda aí. Gente do céu, acabei esquecendo de gravar pra vocês. A gente já jantou aqui, que foi pra o jantar, tá? A gente já jantou, gente. Eu esqueci de gravar pra vocês como ficou. Mas sobrou, gente, ó. Olha que belezura. Olha que delícia que esse frango fica bem suculento. As batatas, elas fritam e fica uma centinha. Uma delícia. E eu aproveitei também, gente, e fiz, ó, um arrozinho carioca. Olha só, gente. Com batatas, tá? Ó. Ele tá com bastante batata, tá vendo? Eu fiz esse arroz também carioca, que foi pra gente comer com esse frango maravilhoso, tá? Então foi esse o vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal. Deixa o seu like e ativa o sininho, tá? Pra não perder nenhum vídeo novo.